Olá, meu nome é Joyce e sou educadora da Pinacoteca. Hoje convido vocês para observar mais uma obra. Veja essa imagem. Vários tons de verde e marrom predominam na paisagem dessa imensa região montanhosa. Ao fundo surge o mar e no centro da obra há uma grande pedra. Você já viu algo parecido? Reconhece essa paisagem? Quais outros detalhes chamam a sua atenção? Quais seriam os sons e cheiros desse lugar? Você consegue imaginar? À frente, em primeiro plano, há uma estradinha de terra e nela o artista pintou alguns homens. O que suas roupas, ferramentas de trabalho e como estão posicionados nos dizem sobre o que estão fazendo? Perceba o tamanho dessas figuras em relação ao restante da obra. O título da obra é Vista do Pão de Açúcar, tomada da Estrada do Silvester, e foi produzida por Charles Lentzer em 1827. No período em que esteve no Brasil, esse artista produziu vários desenhos e pinturas, utilizando como tema a paisagem do Rio de Janeiro. O Morro do Pão de Açúcar, que está no centro da pintura, é um ponto bastante conhecido e simboliza essa cidade. Quais outras partes da obra representam características desse lugar? Você imagina como está atualmente? Espero que tenham gostado da leitura e convidamos a conhecer a obra ao vivo visitando a Pinacoteca. Esperamos por vocês. Até lá!